Estáis preparado? Um, dois... Você que vai sofrer, mas tem uma noção desse sofrimento. Você será semelhante ao criatório Debanir, que é um grande criatório lá na Terra. O criatório Debanir é aquele que usa um ocrinho, que usa um óculos, que anda na rua de carro, que quando vê uma criança já para, ou um adolescente com uma coleirinha, anda sempre com uma coleira para baixo, que bota umas fake news na capa do vídeo para poder induzir as pessoas a assistir o vídeo dele, que faz doação para poder se fingir de bom samaritano. É que eu queria ser uma pessoa diferente nessa encarnação. Eu queria ser uma pessoa diferente da que eu fui. Não tem, no caso, uma outra opção um pouquinho mais elevada, tipo criatório Muriti, criatório... Esses criatórios, sim. Se na outra encarnação você tivesse feito bem ao próximo, com certeza nessa encarnação você seria dono de um criatório grande. Mas como você se pintou de verde e amarelo, se fazendo de patriota, tacou fogo lá onde tem as cambucas, então fica difícil eu te ajudar dessa forma. As outras opções que você tem é semelhante ao irmão Sem Tom e o outro criador chamado GH, que são criadores bons também. No caso, o GH é aquele parrudinho que se faz de médico e tal, e ele fala que ele é o melhor e que ensina as pessoas lá e cobra uma taxinha. Tá? Já que não tem opção, põe igual esse criatório de banhão. Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Um, dois, três, vai. Então, gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como que se corta a laranja, tá? Esses pontinhos que vocês vão achar na laranja é onde fica pendurado na árvore, tá? Onde se pendura na árvore. Ela é verde porque ela é verde assim mesmo, tá, gente? Aqui a parte de trás dela, da laranja, ela é muito rica em vitamina B, vitamina C, faz muito bem pros olhos do passarinho, pras fezes do passarinho também. Eu vou estar ensinando pra vocês como que corta. Vocês vão precisar de uma faca, tá? E vocês vão cortar aqui, tem esse pontinho, e aqui tem esse outro pontinho. E vocês cortam.